E quando você pensa que já viu de tudo no meio do bolsonarismo, aparece um deputado estadual lá do Mato Grosso, né? Um cidadão chamado Gilberto, e surpreende todo mundo. Ele é do PL, é bolsonarista. O que é que acontece? Esse deputado, né? Parece que é que nem papagaio, só fala o que os outros falam, protocolou o projeto de lei lá na Câmara do Deputado Estadual do Mato Grosso, em que torna o presidente Lula pessoa não grata no estado do Mato Grosso. É isso mesmo, né? Falando o português correto, ele protocolou um projeto de lei em que torna o presidente Lula pessoa não bem-vinda lá no estado do Mato Grosso. Ele viu o genocídio sanguinário, né? Que está comandando aquela carnificina lá na faixa de Gaza. Falar que o Lula é pessoa não bem-vinda lá em Israel, e aí ele vai protocolar esse projeto de lei, querendo tornar o Lula pessoa não bem-vinda ao estado do Mato Grosso. Deixa bem claro que um cidadão desse não pensa no povo do Mato Grosso. Ou então ele acha que todos os cidadãos do Mato Grosso compatuam com as ideias de doido dele, né? Então, já que ele não quer ver o Lula no estado do Mato Grosso, por que ele não protocola um projeto de lei pra ver onde ele vai parar? É, em que recuse todos os recursos federais enviados pela União para o estado do Mato Grosso. Será que ele esqueceu que o estado do Mato Grosso é um estado da federação brasileira? Não é um país, não é um território fora do Brasil e que ele não é presidente nem dono do estado do Mato Grosso? Aí o cara aparece com um projeto de doido desse aí. Sinceramente, eu tenho dó dos cidadãos matugrossenses que votaram no cara desse aqui pra estar ocupando uma cadeira lá na Câmara dos Deputados Estaduais do Mato Grosso. Olha a ideia do cara, gente. Apresentar um projeto de lei tornando o presidente da República pessoa não bem-vinda no estado da Federação Brasileira. copiando o sanguinário, falou lá em Israel. E olha que o sanguinário não tornou isso lei, né? O genocida lá de Israel, ele declarou que o Lula é pessoa não bem-vinda em Israel até que ele peça desculpa. Ele não criou nenhum projeto de lei. Aí vem um alienado desse, né? Desculpa a expressão. E aí protocola um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais tornando o presidente da República pessoa não bem-vinda no estado do Mato Grosso. Será que um cidadão desse, ele pensa realmente no bem da população do cidadão matugrossense? Ou será que ele só pensa na rivalidade política em alimentar seu próprio ego e o ego daquele que ele tanto defende que nada fez pelo estado do Mato Grosso? Procure uma obra de grande porte iniciada e finalizada no estado do Mato Grosso do governo Bolsonaro. Não vai encontrar nem a primeira. Procure uma faculdade federal. Um hospital federal de referência construído pelo governo Bolsonaro no estado do Mato Grosso. Não tem. Ao invés desse deputado estar protocolando esse projeto de lei sem sentido e sem futuro ele deveria fazer um relatório de todas as obras, benfeitorias construídas no estado do Mato Grosso pelo governo federal na época do Bolsonaro e apresentar em público, né? Subir na tribuna e mostrar. Falar, olha, o Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Não faz isso, sabe por quê? Porque não tem. Aí o cara vem apresentar um projeto de lei sem futuro, sem sentido, sem cabimento. Tem que ser coisa de bolsonarista radical. Olha, o cara desse envergonha os próprios bolsonaristas sem ser os radicais, né? E aí